Rapaz, é o senhor lança comigo Eu estava vindo do trabalho Ali no avô ônibus rapaz os caras com o tambor Pico e o vinho do outro no murro usando o murro no ônibus no vinho do ônibus, aquela agonia Quando eu cheguei filho da maternidade entrou uma mulher com o menino na mão Bebezinho olha a saída ali olha Tinha menina novo na sua maternidade Pô com o menino chorando eu senti que a mulher estava com aquela agonia Não, mas não, isso pegou mesmo E a mulher velho, rapaz, aquela com o menino chorando e um bebezinho velho Me tinha três ou quatro dias de nascido Aí eu sei que o cara levantou de lugar, ela sentou e os caras Eeeh, vai olô do meu irmão E aquela agonia, e a mulher chata com o menino chorando Tinha bem uns cinco caras, tomou um ônibus dentro do ônibus Eu não vendei a pressão não velho, aí eu levantei Levantei e falei assim, calma amigo, boa tarde Ela falou, calma amigo, não velho, calma de uma batalha Tô pedindo uma batalha de uma boa Cinco horas de mesmo Não velho, é o seguinte velho, essa moça aí Ela chegou e ela entrou e pegou um embalir na matéria dali O bebê dela aí, recém-nascido Ou você ficou essa zoada aí Sim, e quem é você? Falei assim, rapaz, não sou ninguém não, rapaz Não sou ninguém não, tô pedindo uma boa a você Que você alivia aí, que o menino tá aqui Velho, é o seguinte velho, você tá com pena dela Pega o dinheiro do táxi, dê a ela pra pegar o táxi Falei assim, rapaz, pega táxi Sabe as condições de pegar a tati? Ela não tava aqui dentro do ônibu não Sabe as condições de pegar a tati? Ela não tava aqui dentro do ônibu não Aí ela empolgou Tem um de lá no fundo assim Qual é a de minha mãe, negão? Prazer, rapaz Eu tô numa boa, tô na paz Aí ele falou, pô, pô, velho Pô, aí o cara vem andando assim Falei assim, vem cá, negão Qual é a de minha mãe, a sua tá com botona aí Você tá com botona aí? A gente tá indo aí pro pagode Pai, calma, tô pedindo pra você pedir um Eu tô pedindo a você, por favor Você tem compreensão pra aliviar o joado daí Que a moça com o menino recém nascido aqui Vem cá, velho, ela é sua mulher Não é da minha mulher não Eu nem conheço ela, velho Eu tô pedindo assim, ó O menino tá aqui, o negócio é o menino bebê ali Que negócio, negão, sabe qual é o problema? Você vai descer desse ponto aí Comigo Você vai descer desse ponto? É É Você vai descer desse ponto, meu irmão Ele aí veio Quando ele veio com a mão Você vai pegar a minha garganta Eu peguei aqui na mão dele assim, entortei Ele aí Ai Ai joelho, pô Ele aí, ele Boa, pô Aí quando desce, meu Rapaz, na mão dele aqui Ele aí, ai, eu desça Ele, porra Ai, ai, eu vi Mande seus amigos agora para a zoada Ô, velho Ô, velho Eu, ele aí, ele aí Mande Aí ele, ô, velho Para a zoada, para a zoada E agora é o seguinte Eu quero que você mande ele estrutecer Mande o meu irmão Ai, ô motorista Ai, ô rapaz Aqui no negócio Peguei aqui, velho Ai, porra, meu Os caras, ô, ô Ontem ele abriu a porta Desceu todo mundo atrás do outro Agora, ele aí, porra E eu, velho E você vai ficar Ai Você vai ficar Para você saber enfrentar homem Você estava por trabalhar com você, rapaz Eu falei, eu quero você em uma porta Ele, ô, meu Deus Até quebra o meu irmão É para quebrar É para quebrar Conto, está me ouvindo Ele Como é seu nome? Não é seu nome não Eu sou ninguém Diga, seu ninguém Diga, eu sou ninguém Diga aí Diga Diga, seu ninguém Pô, estava ligado Porque ele Fiquei indignado Aí ele põe ele assim Minha casa soltada Bom, você não está me conhecendo Não é, rapaz Ele Ih Ih, meu senhor Não é, rapaz Quem sou eu, rapaz Olha para mim Ele Ih, rapaz Enal do canal Enal do canal Enal do canal É eu mesmo, rapaz Vá Quando eu larguei a mão dele Tá pra... Pá, rapaz Desça Eu não sou super-herói não, rapaz Mas eu não gosto da humanidade com ninguém Doan quem foi Doan quem foi Doan quem foi